Olá, Arthur Henrique, mais uma vez, trazendo a segunda parte da apresentação do livro A História da Comuna de Paris, ou A História da Comuna de 1881, conforme a edição aqui da expressão popular. Na primeira parte, vamos uma longa apresentação dos precedentes que levaram até a Comuna de Paris. Vamos apresentar agora a dinâmica desde a formação da Comuna de Paris em si até as suas primeiras contradições, que veremos após a vinheta. Então, no dia 18 de março de 1871, o governo de Thiers organiza uma operação com a tentativa de capturar os canhões da Guarda Nacional que estavam bem guardados no distrito de Montmartre. A operação se mostra um verdadeiro fracasso. Apesar de, no começo, inicialmente, a operação até conseguir se apossar dos canhões e, inclusive, alguns mensageiros já até estavam espalhando a notícia do sucesso da missão que havia se iniciado pela madrugada, a missão não havia sequer planejado como retirar os canhões da cidade. Dessa forma, houve ali um momento de impasse dos soldados enviados por Thiers e é aí que sobressai o papel das mulheres. O Lissaga Rai sempre ressalta o papel que as mulheres tiveram em toda a luta de Paris de 1871. As mulheres, elas são as primeiras a saírem de casa nesse contexto, lembrando que a operação se inicia na madrugada, logo nos primeiros raios de sol. São as mulheres que vão às compras, né? Comprar leite, pão, enfim, sabemos do papel social que as mulheres cumpriam nesse contexto. E são as mulheres as primeiras a perceberem aquela movimentação militar, né? Já haviam rendido alguns membros da Guarda Nacional, inclusive um sentinela da Guarda Nacional já havia morrido nessa operação. E as mulheres vendo aquela movimentação, elas vão para um confronto direto, não com armas, mas literalmente elas vão enfrentar esses militares, né? Elas chegam cara a cara com esses militares, não temendo seus fuzis, não temendo as suas metralhadoras, e começam ali a lançar uma série de gritos, uma série de ofensas na tentativa de constranger aqueles soldados e chamar a atenção da cidade, né? E é exatamente o que acontece. Conforme os primeiros trabalhadores do subúrbio estavam se preparando, saindo para as suas funções, para os seus trabalhos, eles percebem aquela movimentação, aquele protesto das mulheres, e aquele início de manifestação vai se tornando cada vez maior, soam os alarmes da cidade, a Guarda Nacional toda se mobiliza, e conseguem derrubar essa operação montada pelo exército de Itiez. Nesse contexto em que a Guarda Nacional, junto do povo de Paris, eles inibem esse ataque, né? Lembrando que foi principalmente uma ação não violenta nesse momento, era muito mais o povo protestando contra a ação daqueles soldados. E até por isso, uma série de soldados, praticamente todos, se juntam ao protesto popular. E é nesse contexto que dois dos comandantes dessa operação, o Clamant Thomas e o Leconte, eles são feitos prisioneiros, e no calor do momento, eles são imediatamente executados, sem que houvesse uma ordem clara, seja da Guarda Nacional, seja de qualquer liderança política. Era muito mais dentro ali dos acontecimentos, do calor do momento. Até porque o Clamant Thomas, ele já havia participado das repressões lá da Primavera dos Povos, de 1848. Então, ele já era uma figura muito impopular nesse sentido, uma figura, a figura de um repressor, né? E por isso, juntando tudo o que estava acontecendo, ele e o Leconte acabam sendo executados, né? Logo em seguida, barricadas se espalham por toda a cidade e a Guarda Nacional ocupa o Paço Municipal. Com a Guarda Nacional ocupando o Paço Municipal, era a Guarda Nacional, o seu Comitê Central, que era o poder de fato da cidade. E já é nesse momento que o Missagahai aponta o primeiro erro da comuna, já que a Guarda Nacional, enfim, toda essa movimentação criada no 18 de março, permite que vários funcionários de Thiers, inclusive vários comandantes de alta patente do exército, fujam para Versalhes, né? E além disso, a Guarda Nacional não investe contra Versalhes, não cria um ataque contra Versalhes, que naquele momento estava enfraquecida. Então, o Missagahai vai contar, vai mostrar que esse foi um erro crasso, um erro cruel, cometido ali no início da comuna, já que esse ataque, ou ao menos o aprisionamento desses comandantes militares, teria enfraquecido ainda mais Versalhes, teria provavelmente causado ali um dano irreparável para as tropas de Thiers. Nos dias que se passam a ocupação do Paço Municipal, o Comitê Central da Guarda Nacional convoca eleições, por uma série de motivos. A Guarda Nacional não queria se colocar como instituição política. Eles se colocavam apenas como os defensores da liberdade de Paris. E, ao mesmo tempo, os detratores, os monarquistas, os liberais, os favoráveis à Thiers, diziam que a Guarda Nacional não tinha legitimidade para governar a cidade. E, nesse sentido, o Comitê Central convoca eleições, inclusive para deslegitimizar os prefeitos, prefeitos dos distritos. Lembrando que Paris é toda dividida em distritos e cada um tem o seu prefeito. Então, para legitimar um poder político, para criar um poder político legítimo, digamos assim, e para deslegitimar o poder dos prefeitos de distrito, o Comitê Central da Guarda Nacional convoca eleições. Enquanto isso, uma série de monarquistas liberais favoráveis de Thiers estão fugindo da cidade. O Thiers, visando enfraquecer a comuna, ele ordena que os burocratas do funcionalismo público eles também deixem a cidade. Ele acreditava que, assim, Paris ia travar, não ia ter os seus serviços públicos. Mas, na verdade, se produz o efeito contrário, porque os próprios trabalhadores começam a ocupar os cargos e as funções do serviço público. Então, aqueles serviços de importância imediata, como transportes, limpeza, comunicação, iluminação, além de uma série de outros serviços, desde a saúde até outras áreas estruturais, começam a ser ocupados diretamente pelos trabalhadores. Então, agora, o Estado, ele era, na essência e na prática, o Estado operário. Porque a ação pública, né, digamos, os serviços públicos agora estavam todos nas mãos dos trabalhadores. E o Lissagarraio aponta que, exatamente por isso, esses serviços, eles são ainda mais dinamizados, eles funcionam ainda melhor. Outro erro cometido pela Guarda Nacional nesse momento que o Lissagarraio vai apontar, é de que eles chegam a confiscar 4 milhões e meio de francos, mais ou menos, porém, todo esse dinheiro estava lá nos cofres do Banco da França. E a chave desses cofres estava em Versailles. Os comunardos, eles se recusam a roubar o banco, a roubar o cofre do banco, porque eles achavam que assim iam perder alguma legitimidade, eles queriam passar muito mais um ar de, digamos, um ato civil, no sentido de manter esses acordos, manter essa legitimidade de não afetar as instituições. Então, por isso, eles se recusam a invadir, a ocupar, a roubar, propriamente dito, o cofre do Banco da França. Enquanto isso, nos dias que se segue, em algumas cidades das províncias, cidades até importantes, como Lyon, Marseille, Saint-Étienne, também criam movimentações para se decretar, para se proclamar uma comuna. Embora, nessas localidades, essas comunas vão ter apenas uma duração efêmera. Infelizmente, apesar de inspiradas por Paris, não havia, de fato, um movimento operário tão consolidado quanto em Paris. Por isso, a comuna nessas outras cidades não passa de poucos dias ou, em alguns casos, até poucas horas. Em Versalhes, Thiers, que já transformou aquela cidade num grande quartel general, uma cidade completamente militarizada, está trabalhando para montar, para compor um grande exército. e, nesse meio tempo, ocorrem as eleições convocadas pelo Comitê Central da Guarda Nacional e, então, que, em 28 de março, a comuna é oficialmente proclamada. Essa é a denominação, embora ela já existisse, de fato, desde o dia 18, é só em 28 de março que ela é oficialmente declarada comuna de Paris. E, nessa mesma eleição, se elege um conselho da comuna. E é no contexto da formação desse conselho que a comuna efetiva uma série de seus preceitos básicos, como limite de salário desses representantes do conselho ou de qualquer órgão público ao máximo do salário equivalente ao de um operário, da mesma forma que os mandatos seriam revogáveis. antes da própria eleição, a Guarda Nacional já havia acabado com a polícia, tinha até limitado o transitar do exército na cidade, enfim, todas aquelas pautas revolucionárias que historicamente são relacionadas à comuna vão se efetivando a partir dessa eleição. No entanto, o Lissaga Rai, ele apresenta uma outra contradição, porque a comuna agora tem um conselho, porém, a Guarda Nacional, ela, nessa própria convocação das eleições, ela deixa claro que ela vai continuar escolhendo seus líderes, no sentido de que ela não estaria subordinada a esse conselho da comuna, de tal forma que surge ali uma espécie de duplo poder. Você tinha o conselho da comuna que era esse poder político eleito, um poder legítimo, mas o poder de fato, o poder material, digamos assim, estava nas mãos da Guarda Nacional. Outra questão é que nesse conselho eleito havia poucos trabalhadores, a maioria eram representantes da classe média, eram ainda mais escassos aqueles representantes da AIT, da Internacional. Além de tudo isso, o Luiz Sagarrai, ele aponta que a grande virtude do Comitê Central da Guarda Nacional era o seu anonimato, não havia nenhum político de carreira, digamos assim, enquanto que o conselho eleito vai ser composto por uma série de políticos, ainda que ligados à classe operária, ou ainda que ligados, pelo menos, a ideias revolucionárias, ideias socialistas, vão ser eleitos uma série de representantes que, de certa forma, visavam galgar a relevância, tanto representantes, pessoas, como o próprio grupo, que eram praticamente sem representatividade, mas vão tentar a eleição para fazer crescer o seu grupo, para fazer crescer o seu nome. Isso leva a uma série de rivalidades, a uma série de disputas realmente no âmbito pessoal, não se tratava de disputas programáticas, eram muito mais rivalidades egocêntricas, até porque outra contradição apontada pelo Lissagarrai era de que essa eleição não se vota um programa, não se vota um projeto para comum, se preocupa-se muito mais com a questão da representatividade, da legitimidade, do que, de fato, se definiu um programa, se definiu um projeto concreto. Tudo isso faz com que na comuna existam muito mais debates verbais do que ações práticas, até o ponto que o Lissagarrai mostra que as reuniões do conselho da comuna se tornam reuniões secretas, o que dava ali muito mais um ar de conspiração do que, de fato, de uma revolução. Junto de tudo isso, o conselho, já no seu início, comete alguns outros equívocos. Mesmo o conselho trazendo todas aquelas pautas revolucionárias da comuna, por exemplo, a suspensão dos aluguéis, o conselho não sobretaxa aquelas indústrias que tinham mostrado um superlucro no período anterior, não se preocupa em taxar as grandes indústrias, as grandes empresas, isso o próprio Lissagarrai apontando. Apesar de, como sabemos, outro feito histórico da comuna ter garantido o controle operário daquelas fábricas abandonadas. Mas, por exemplo, outra contradição, outro limite do conselho da comuna foi não ter organizado, de fato, um comitê ou um trabalho de propaganda que furasse ali todas aquelas difamações feitas pelos letratores de Versalhes. Enfim, não houve um trabalho para comunicar a comuna e tentar espalhar a comuna para as outras cidades, tanto na essência, nas ideias, quanto em ações práticas. Chegamos, então, ao 1º de abril, da qual Versalhes, agora uma cidade totalmente militarizada, declara guerra a Paris. Nessa data que se iniciam os bombardeios contra Paris, os arredores de Paris passam a ser bombardeados e acontecem os primeiros confrontos diretos. É nesse contexto, no calor desses acontecimentos, que os comunardos, agora sim, eles decidem atacar Versalhes, lançar um grande ataque a Versalhes. Porém, esse ataque se mostra bastante desorganizado, é tão desorganizado que o ataque acaba sendo surpreendido por um forte na periferia de Paris que se acreditava favorável à comuna. Mas quando os comunardos estão passando por ali, eles são surpreendidos e atacados de surpresa. E, durante esse ataque, várias lideranças importantes da comuna tombam. Lideranças importantes caem, morrem nesse ataque, causando, assim, perdas importantíssimos tanto na moral quanto na organização da comuna. Ainda assim, o Lissagarrai aponta que, nos interiores da cidade de Paris, reinava um clima de tranquilidade. As pessoas não só conduziam sua vida normalmente, quando tinham serviços mais bem atendidos, e não existia criminalidade, não existia insegurança. Então, por mais incrível que pareça, nesse contexto, havia uma certa tranquilidade, uma vida de calmaria, digamos assim, no interior de Paris, uma vida que se garantia um cotidiano de fato. Bom, após esse ataque falho e após alguns avanços diversários, o Conselho cria o cargo de delegado da defesa, o que, na prática, vai acabar estabelecendo uma espécie de terceiro poder, porque agora se tinha o Conselho da Comuna, se tinha a Guarda Nacional que não estava subordinada ao Conselho, e tinha agora o Delegado da Defesa, que era ali uma terceira esfera na qual não se tinha claro qual era, digamos, a responsabilidade de cada um, até onde ia a responsabilidade de cada um. Isso leva a uma indefinição de uma estratégia de defesa clara, concreta e efetiva. O Conselho decreta agora que todos aqueles, de alguma forma, vinculados a Versalhes ou simpatizantes de Thiers seriam reféns. Uma tentativa de responder a todas aquelas lideranças políticas que estavam presas, não só no contexto da Comuna, mas, por exemplo, o próprio Blanqui, que continuava preso e que se entendia que poderia ser uma importante liderança para a Comuna. No entanto, o Lissagarrai aponta que o Conselho, apesar dessa tentativa, apesar dessa ação para avisar, negociar ou enfraquecer Versalhes, o Lissagarrai aponta que o Conselho da Comuna não percebe o principal refém que tinha em mãos, que era o Banco da França. Mas não só o Banco, mas todos os registros civis. Se pensarmos num tempo em que não existiam registros eletrônicos, todos os registros públicos, desde os títulos de propriedade, títulos de dívida, mesmo julgamentos e condições das prisões, enfim, a forma de comprovar as prisões arbitrárias, de comprovar o funcionamento do governo em si, ou mesmo aquelas informações secretas, tudo isso estava em mãos da Comuna. Mas, como o Lissagarrai aponta, o Conselho não percebe, não se utiliza disso. Tenta tomar como refém figuras que eles acreditavam mais importantes, mas cuja importância era apenas simbólica. O caso mais claro disso é o Bispo de Paris, que é feito refém. por isso, após todas essas conturbações, alguns delegados da Comuna até renunciam, achando que a Comuna não estava encontrando ainda sua radicalidade. Então, de certa forma, a Comuna em abril já estava se enfraquecendo. Nesse meio tempo, aos poucos, Versalhes continuava avançando, tomando cada vez mais territórios ali aos arredores de Paris. No 16 de abril, o Conselho convoca eleições complementares para cobrir aqueles postos de comunários que haviam tombado ou mesmo aqueles que tinham sido destituídos, uma vez que os mandatos eram todos revogáveis. No entanto, a participação nessas eleições complementares é muito mais reduzida do que a eleição anterior, mostrando como a Comuna já estava perdendo força, já estava perdendo, digamos, moral. Além disso, essas eleições e o resultado dessas eleições saem em meio a batalhas que já estavam acontecendo controversais. Isso faz com que alguns distritos passem a acusar a eleição como se tivesse sido uma forma de manipulação, porque diziam que as votações tinham acontecido quando os membros daquele distrito estavam no fronte, então eles não puderam votar. Ou seja, surgem uma série de disputas, acusações nesse sentido, criando uma série de fissuras, uma série de rachas internas ao próprio Conselho. Somado a outras divergências internas que existiam, principalmente no âmbito pessoal, principalmente na questão de ego mesmo, o estagarrar é o ponto que já estava ali estabelecido o germe para a derrota final da comuna. Citando uma passagem do texto para ilustrar essa questão, temos ali na página 255, Versalhes triunfava com tais revelações lastimáveis. Pela primeira vez, o povo conheceu a comuna por dentro, seus colunhos feitos de amizades e antipatias puramente pessoais. os que pertenciam ao grupo eram sempre apoiados, apesar dos erros. Para ser admitido nos trabalhos da comuna, era preciso pertencer a esta ou aquela confraria. Muitos oferecem sua dedicação sincera, democratas reconhecidos, funcionários e até oficiais republicanos desertores adversários. Todos eles foram olhados de cima para baixo por alguns incapazes, nascidos na véspera, cuja dedicação não sobrevivia à entrada das tropas. Entretanto, a insuficiência de pessoal e de orientação tornava-se cada dia mais evidente. A comissão executiva não sabia como andar, o comitê central não queria se subordinar, o governo, a administração e a defesa rumavam para aventuras como o ataque de 3 de abril. Fica claro, então, como o Lissaga Rai, ele tenta sempre narrar, sempre demonstrar que a comuna era extremamente rica em potencialidades, principalmente na sua base, principalmente na ação direta dos trabalhadores. No entanto, a liderança da comuna era inconsistente, desorganizada e incapaz de compreender o momento histórico, incapaz de fazer uma leitura da realidade que estabelecesse o papel histórico que a comuna tinha a cumprir naquele momento. Era como se a comuna tivesse esse calcanhar de Aquiles, mas que na verdade não era o calcanhar, era a cabeça, era a sua liderança. Isso vai levar à derrubada, à queda da comuna de Paris e à perseguição de todos os seus envolvidos. É o assunto que veremos na próxima parte da nossa apresentação. Nos vemos, até lá! tchau! 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 Tchau!